E aí galerinha, beleza? Bom dia, são 8h41 da manhã, hoje dia 26 de 6 de 2015 Tamo aqui na Barra do Turvo, sentido Curitiba, sentido sul Depois do pedágio, a primeira curva aí, provavelmente alguém já deu um L ali na frente Essa curvinha aqui, ela é bastante perigosa, bem puxada Infelizmente, tem gente que não respeita, tá chovendo, a pista tá molhada E vamos ver o que aconteceu ali pra frente Não dá pra saber o que é ainda, mas dá pra você ter uma ideia E não vai ser o primeiro que nós vamos ver hoje não, viu? Não vai ser o primeiro, essa Barra do Turvo aqui eu falo constantemente Pelos vídeos aí, que essas curvas aqui não perdoam ninguém não Essa aqui é bem fechada Faz tempo que ela não O pessoal vem embalado e lá por causa da subidinha, pra não perder o embalo E às vezes até consegue fazer a curva, mas a carga não acompanha Então, é trágica Pista molhada aí, curva, tem óleo, tem sujeira, chuvinha fina Bem complicado BR-116, aqui ainda é o estado de São Paulo Isso aqui é a rodovia Regis Bittencourt A uns quilômetro 545, então a uns 190 quilômetros de Curitiba Vamos ver como é que vai ficar aí na frontinha E não foi nessa curva não, foi na outra aqui Pior ainda, a outra puxa mais ainda Tenho certeza que foi um L que o cara deu ali, com certeza Ou se perdeu na curva, né? Eu já vi muitos acidentes aqui nessas curvas E eu até mais aí pra cima Hoje tá chovendo Barra do tubo aqui, essas curvinhinhas aqui Não perdeu não, tá choveu Automóvel mesmo aqui é de montão Quer ver que não dá feriado, feriado é véspera de feriado Vira e mexe e vem, ó Aí ó, marca no barranco aí, certo? Caminhão que se perde Caminhão, automóvel Essa aqui mesmo é puxada, sabe como eu disse Ela engana pra caramba, ó Você vai fazendo ela, você acha que ela tá terminando Daí que ela vai fechando Tipo aquela curva ferradura, sabe? Fecha mesmo, faz um U Aí o cara vem embalado aqui, ó Ele acaba se perdendo aqui Essa curva aqui é bem tristoeira Tamo vindo lá de Mogi das Cruzes, de São Paulo Tamo pra Brasil Eu falo, estamos Estamos porque vocês estão sempre junto comigo, né? Eu digo, estamos vindo de lá, então Ó como ela puxada Esse curvinho O cara entra embalado aí Ele Dá L mesmo Tomara que não tenha acontecido nada, né? Que seria só Danos materiais Alguma coisa assim Tomara que não tinha nem danos materiais O cara tinha só Dado uma escorregada ali, mas Pelo visto, não Deu um L lá, esse Capotou-se A galera já tá em cima Bem complicado, hein? Deixa eu mostrar ali pra vocês Deixa eu mostrar ali pra vocês É, não foi fácil não Nesse caso aí Produto É que ali, você viu, né? Eles tiraram de dentro da carreta, né? Não tombou nada fora É um baú, né? O pessoal saqueia mesmo Eu fico sentindo Em vez do pessoal Mas pede pra ajudar Pra ver se alguém vai ajudar A desvirar a carreta Ajudar A catar alguma coisa ali É nada Feio mesmo Valeu, galera Tá registrado aí Diário de bordo De um caminhoneiro QRA celular Tchau, tchau, tchau E aí Obrigado.